É, vocês escolheram e vocês decidiram, então estamos aqui no anime Adventure, tá certo? E bom, o negócio já é o seguinte, eu já tenho que falar pra vocês que eu andei jogando um pouquinho, andei fazendo algumas coisinhas, é claro né, porque a gente, mano, eu gosto muito desse estilo de Tower Defense curto pra caramba. E entrando no servidor ontem, eu me deparei que está rolando um evento, um evento de Páscoa, onde basicamente o nome do evento chama-se Egg Hunt, que seria Caçadores de Ovos né. Basicamente a gente vai jogando e tem algumas chances de droparem alguns ovos, inclusive eu tenho alguns aqui que vocês podem ver, eu tenho esse daqui que é o Starry Egg, que ele vale 50 pontos, vocês já vão entender né, aqui a gente tem o Stripped Egg, que vale 20 pontos, a gente tem aqui o Flower Egg, que vale tipo 15, e a gente também tem aqui o Spotted Egg, que vale 10. Por que você tá falando isso, João? Basicamente aqui tem o Leon né mano, acho que é Leório, isso, acho que é assim o nome dele. E basicamente a gente tem que alcançar a meta aqui de 10 mil ovos. Tá, mas João, como é que funciona isso? Vocês podem ver que cada ovo tem um valor, por exemplo, esse daqui tem 50, ou seja, somando aqui eu tenho 200 pontos né. Aí aqui tem 4 ovos de 20, ou seja 80, então 280 pontos até agora. Eu tenho 5 de 15, que vai dar ali seus 75, então no caso, nossa senhora, se o papai for bom de conta aqui agora, eu tenho 305, 355, tá? E somando mais isso daqui, a gente tem 10 de 10, ou seja, assim, então eu aumentaria pra 405 pontos, ou seja, eu teria aqui o total de 425, é isso? Nossa, errei, errei. E bom, você pega os ovos, clica ali e vai em Give Eggs. Eu acho que quando você completar aqui 10 mil pontos em ovos, você vai conseguir o prêmio, que provavelmente isso aqui vai ser tipo algo muito, muito, muito roubado. E bom, você deve estar se perguntando, João, mas como que você ganha isso? Bom, basicamente eu já praticamente terminei, né, aqui Magic Tal, terminei. Agora eu vou pro próximo, que é o Cursed, nossa, o Niche level 60, mas aqui eu acho que eu vou ganhar um bom XP. Vamos ver se a gente consegue pelo menos tankar isso daqui, né, porque eu tô tendo que começar a usar umas estratégias diferentes. Então, basicamente, eu tô de boinha, indo do modo história, eu não tô fazendo modo Infinity, nada. Eu ainda quero recrutar o Nicolas para jogar novamente conosco, né, pra gente ser aí um bom amigo. Espero que, né, vamos ver se ele brota das caras aí. Porque seria muito interessante a gente ter, tipo, alguém assim pra poder, né, dar uma brincadinha, dar uma apostadela. E ter alguém pra gente se divertir um pouco, né. Caramba, deixa eu dar uma olhada. Ou tá, eles nascem por aqui, dão uma volta ali e terminam aqui. Perfeito, perfeito, perfeito. Já vou dar um sim aqui e já vou começar a colocar os Speedwagon já pra daqueles picks. E, ó, ah, isso daqui é Jujutsu. Pera, essa daqui é a... é aquela escola deles, não é? Ah, é isso mesmo, ó. Caramba, ó, é um mapa, tipo, muito grande pra, tipo, só ter isso aqui. Opa. Colocar aqui já o Speedwagon, né, e assim a gente vai indo. Já vou ganhar um moneizinho, pelo menos eu acho, né. Ainda não ganhei um moneizinho. Mas eu já tô percebendo que meus personagens, tipo, da maneira que está, tá muito, mano, tá muito ruim isso aqui, tá. Meus personagens estão muito fracos. Eu preciso começar a ter mais sorte pra poder girar outros personagens. Inclusive, eu quero saber aí de vocês, mano. Comentem aí, né, quais são os personagens legais pra eu tá pegando. Até porque eu tô com os personagens bem cocô. É, tipo, não vou reclamar também de barriga cheia, né. Tá, tá ok, tá. Eu precisava melhorar um pouco porque esses personagens aqui já tá, tipo... Se eu não usar a estratégia correta, eu já não consigo mais... É, como eu posso explicar? Eu já não consigo mais... É... Nossa, eu errei. Era pra ter upado esse daqui, ó. Eu já não consigo mais passar. Então, eu tô tendo que ser um pouco esperto aí. É, 3 Speedwagon, tá certo. É, eu não consigo passar. Tipo, é... Se eu, por exemplo, deixar só o Irving, dependendo de como vai ser as coisas, eu não consigo completar aqui o rolê. Né, então, ó. É, 4, 542, tá. A próxima wave eu já vou colocar o Irving pra ele começar já a soltar as tropas dele. Vocês vão ver, mano. Tipo, é... O... O modo história passado, se eu simplesmente não sou um pouquinho esperto ali, uso um pouquinho o cérebro, eu não teria conseguido passar, tá. 2,500. Ah, dá pra melhorar a FUN, né. Eu acho que dá pra gente segurar o Irving. Na próxima wave eu já vou ter que colocar... Ah, tá vindo os personagens bem rápido. Isso aqui é preocupante. Talvez pode ser arriscada essa tática que eu fiz aqui agora. Como eu nunca passei por aqui, talvez o que eu tô fazendo, tipo, pode ter sido, né, meio idiotice. Mas eu vou acreditar que ainda, até ele chegar aqui, não vai ter dado tempo. Senão eu vou ter que... Cara, esse daqui tá correndo muito rápido. Vai! Passa pra próxima wave. Aí, beleza. Deixa eu já colocar o Irving aqui. E vai dar tudo certo. Vamos ver. Tá, perfeito. Tudo certo. Ufa. Achei que talvez eu tava, né, me lascando aqui agora, me auto-sabotando. Mas deu pra chegar até o Irving 7. Caramba, deu bastante. E o Irving é muito bom, né. Porque, tipo, ele pega em todo mundo e dá um dano legal, né. 350 aqui. E o bom é que, tipo assim, tem como você ir acumulando o dano dele, né. Tipo, ele pega o mapa inteiro. Então dá pra ir gerando tropa aí o rolê todo. Cara, ó, vamos lá. Dá pra melhorar tudo, né. Máximo, máximo. Então já vou dar o upgrade aqui. E já vou colocar mais um Irving, né. Porque tá começando a ter muita tropa. Então eu preciso dar uma limpada boa nisso aqui. Não posso ficar vacilando, não. O Irving é muito bom, tipo, pro modo história. Tipo, muito, muito bom mesmo. Só que tem alguns bosses em específico, né. Alguns mobs que dificultam... Ó, tá vendo? Acabei de ganhar Flower Egg. Entendeu, pessoal? É assim. Basicamente você vai jogando. E conforme você vai derrotando as tropas ali, você vai conseguindo. Eu não sei se no modo Infinity a gente consegue mais, né. Eu tô muito fraco pra Infinity. É, tipo, ultimamente eu acho que eu não tenho base, né. Mas pra poder o Infinityzinho. É, meus personagens, tipo, de fato. Eu preciso tentar pegar algumas coisas. E conforme eu for descobrindo sobre isso, eu trago pra vocês. Porque, tipo assim, modo Infinity eu só consigo com alguém, tá. Eu não consigo sozinho. É, o modo Infinity pra mim sozinho tá muito complicado. Porque eu tô muito fraquinho. Ó, já dá pra eu melhorar aqui. Já vão melhorando. Agora com vários Irvings eles vão fazendo a festa. Vão limpando tudo, tipo... E é bom que vai derrotando. Porque eu tenho mais chances de conseguir ovos de Páscoa, né. Ó, mais um Stripped Egg. Muito bom isso daqui. Pode continuar assim que eu quero ovos de Páscoa aí. Bom demais, mano. E também o Irvings vai evoluindo. Cara, é muito bom. Esse evento aqui, tipo, particularmente eu gostei. Não acompanhei os outros, então não tem muito que eu posso falar. Mas eu gostei muito desse evento de como tá rolando. Ó, eu acredito que lá vai ser algum personagem mítico, tá. Tipo, tenho quase certeza disso, né. Então, a gente acredita nisso. Que é, tipo, vai ser um personagem mítico. Então, tá tudo certo. Ok. Vamos melhorar aqui. E aqui eu melhorar também. Perfeito. Daqui a pouco eu tenho que também bolar uma estratégia. Porque, tipo assim, que nem eu disse. No modo história anterior, tava um pouco complicado eu passar. Porque tinha uns personagens que eles tinham escudo. E isso é ruim. Porque, tipo assim, quando o personagem tem escudo. Toda vez que o cavalo toca no inimigo. Tipo, conta como se fosse um hit. Então, tipo assim, não drena a vida dele. Porque, tipo, conta como se fosse. Então, se tem um escudo com 10. Tipo, 10. O número 10 ali no escudo. Precisa bater 10 vezes no escudo pro escudo quebrar. Então, aí eu não consigo dar dano. Então, tipo, mano. Isso era algo que me atrapalhava demais, né? Ó, outro flower egg. Então, pra eu conseguir passar, meus amigos. Nossa. Eu tive que usar a cabeça ali. Pra usar, tipo, os personagens. E, né? Era simples. Era só porque eu tava acostumado. Em ficar simplesmente fazendo a mesma coisa toda vez. Que eu acabei, tipo, mano. Viajando, tá ligado? Sendo que eu poderia ter resolvido, tipo, de uma maneira mais fácil. Vamos ver como é que vai ser aqui em Jujutsu, né? Se vai ser diferente. Ó. Nossa. Tá levando tudo ali. Eu erorei já mais um. Então, vamos ver se Jujutsu vai vir uns bosses assim, né? Porque é nos bosses que isso complica. E eu tô muito ansioso pra poder girar aí, mano. Eu quero conseguir uns personagens melhores, pô. A gente merece. Então, ó. O que eu vou fazer agora? Eu vou colocar... Apitou aqui, hein? E eu vou colocar ela pra atacar o último. Que daí ela vai sempre atacando quem tá lá atrás. E daí é melhor. Daí se tem um boss ou alguma coisa, ela vai atacando o boss. E ela dá um dano muito bom. Muito bom mesmo. Tipo, ela é lenta e tal, mas é o personagem mais forte que eu tenho agora. Eu quero dar o upgrade nela, né? Pra dar o... Ai, eu não lembro se esse... Ai, agora eu não lembro. Mas eu queria dar o upgrade. Porque os míticos, eles só melhoram quando você dá o upgrade, né? Nossa, agora... Tipo, eu tô muito forte. Vai limpar... Esse cavalo aqui vai limpar tudo isso aqui. Ó. Coisa boa. E continua o panapitu. Nossa, ela não vai pegar toda essa área. Eu achei que ela pegaria. 20 de range. Nossa, não vai nem pegar. Eu deveria ter colocado ela mais aqui. Depois eu tento colocar uma outra pra cá. Até porque na próxima wave, eu posso vender os speedwagon. Nossa, os cavalos estão levando tudo. E eu queria ganhar mais uns ovinhos de páscoa, hein? Vamos dropar mais uns ovinhos de páscoa aí? A Pitua, ela também não toca. Tipo, o personagem aéreo. Então, é outra coisa também, né? Que vai dificultando aí o rolê. E ó. Nossa, tá fazendo a limpa agora. Nossa, veio uns fortinhos aqui. 3 mil de vida com regen. Tá, deixa eu ver. Agora eu já posso vender os speedwagon, né? Porque, tipo, não vai gerar mais money, né? É a última wave. E daí a gente pode gastar aqui na Pitua. Ó, ela pega aqui sim. Maldita pintura da morte. Ó, ele tem escudo, ó. Tá vendo? Então, tipo assim, ó. Tá vendo? Ó, o cavalo bateu. Escudo foi pra 4. Cavalo bateu. O escudo foi pra 3. Tipo, não desce a vida dele. Então, tipo assim. Com a Pitua aqui, mano. Vai fazer a boa, hein? Ó, quebrou o escudo. Agora é só dano. Quanto de dano ela tá dando? 12 mil. 2 hits e ela quebra o escudo. Dei um cavalinho agora. E ainda a Pitua ela deixa sangrando, né? Nossa, ela, tipo, só nessa brincadeira ela deu 26k de dano. Deixa eu ver quanto é que, tipo, deu um Irving, por exemplo. Os Irving tá pra cá. Ah, não mostra o dano, tá. Nossa, mas esse aqui já foi. Já foi. Muito easy, mano. Muito, muito easy, ó. Primeiro bônus de conclusão. Mano, aí a gente, ó. A gente, mano, vale muito a pena. Não, não, não. E eu tô mega ansioso pra ver, tipo, o que a gente vai conseguir ganhar nesse evento de Páscoa. Não sei se já teve algum maluco aí que já conseguiu todos os eggs, né, mano? Mas, né? A gente poderia... Poderia ser a gente. Mas eu vou tentar, cara. Obviamente eu vou tentar. E, ó, eu consegui... Só nessa partida eu consegui, tipo... 60 pontos e 2 de 20. Eu consegui 100 pontos, mano. Tipo, já é uma boa quantidade. Se eu fizer isso mais aí umas mil vezes, né, dá o suficiente, né? Mas, obviamente, que tem chance, às vezes, da gente conseguir mais. Isso aqui deve ser, tipo, um personagem muito, muito, muito top. Outra coisa também que eu não posso esquecer é pegar as missões que tem aqui no modo história. E tem... Ah, tem outra aqui, ó. E pegar essas missões que tem aqui. Então, mano, ó. A gente farma muito diamante. Tirando que ainda tem o passe de batalha, né? Que a gente pode pegar aqui, ó. Que a parte de cima é gratuita. Então, eu já tô no level 5. Se eu tivesse o passe de batalha aqui, né? Se no futuro vocês gostarem, eu posso acabar comprando aí pra poder mostrar pra vocês. Então, a gente tá farmando muita, muita coisa. No level 25 aqui a gente já pega um personagem. Então, mano, o negócio é a gente ser esperto aí. E já tô até com 2.205 diamantes. Mas é esse o evento de Páscoa. Bem legal aí, porque é algo que basicamente ajuda, né? A gente não pode negar, mas ajuda sim. Muito top caçador. Triplica chances. Olha. Nossa, isso aqui é bom, hein? Isso aqui é bom. Bom, quem sabe no futuro a gente não lança um desse, hein, mano? Ai, ai. Dá até vontade.